De volta com o programa Opinião. E agora chegou aquele momento tão esperado, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Aqui você tira todas as suas dúvidas, porque você sabe que aqui a cidade reclama. E você pode se informar conosco através de Facebook, através do WhatsApp. Basta você mandar para a gente a sua dúvida, a sua pergunta e a gente vai na medida do possível responder. É claro, quando ela é repetida, você vai ver que a gente vai sempre passar adiante, ou vai colocar duas, três pessoas num só bloco, quando for a mesma dúvida. Mas sempre que você passar por algum constrangimento, algum problema, que acha que tem direito, tem vergonha, tem medo. Procura a gente, entra em contato e a gente vai estar respondendo as suas perguntas. Hoje a gente vai falar com Cláudia, lá da cidade de Vitória de Santantão. Primeiro, um abraço, Cláudia. Muito obrigado por estar participando aqui com a gente. O que é que a Cláudia diz? A Cláudia diz que ela foi num cinema e a gente vai ver como resolver isso. Então, primeiro, bom dia, doutor Álvaro, está aqui com a gente. Bom dia, Rosmaio. Tudo bem? Tudo bem. Vamos ver se a gente responde aí a pergunta lá da Cláudia de Vitória de Santantão. Ela disse que foi num cinema, lá em Recife, e que na hora de entrar num cinema, ela estava comendo um sanduíche, passou na praça de alimentação e vinha com um sanduíche e um copinho de refrigerante. E quando chegou na portaria do cinema, foi obrigada a deixar o sanduíche na porta, ou tinha que comer do lado de fora, mas não podia entrar com o sanduíche na mão. disseram que ela só podia entrar no cinema com refrigerante, pipoca ou chocolate derivados vendidos na lanchonete do cinema. E ela ficou revoltada. Ela quer saber. Isso vale? Isso pode? De forma alguma, Cláudia. Bom dia. O que você foi vítima da prática conhecida como, foi uma prática abusiva, conhecida como venda casada. A venda casada, ela encontra o seu limiar jurídico no artigo 39, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor, onde ele veda que seja obrigado ao fornecedor adquirir qualquer produto mediante outro produto como acessório, sendo da mesma espécie, ou não, ou então de forma quantitativa. O que aconteceu no Cláudio de Cláudia é uma coisa muito comum em cinemas, tanto da capital como do interior, onde se vincula o consumo dentro daquele estabelecimento. Isso não pode. Você pode acionar. Todo estabelecimento tem a obrigação legal, hoje em dia, de possuir um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Você pode chamar o consumidor, o gerente do estabelecimento, abrir o código no seu artigo 39, inciso 1º, mostrar a ele o que está ali preceituado e entrar com o que você já consumiu fora do estabelecimento. E aí eu pergunto, o que ela deve fazer? Ela vai entrar na justiça, ela vai pleitear o quê? Ela pode se dirigir ao PROCON da sua cidade e informar o acontecimento para que o PROCON notifique o cinema, notifique qualquer estabelecimento que pratique esse tipo de ação, para que aquilo não volte a correr e seja realmente resolvido. E no momento, o que ela deve fazer? Como eu acabei de informar, existe hoje uma obrigação legal que todo estabelecimento tenha um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Então ela pode abrir sempre, não só Cláudia, todo consumidor, sempre procurar o artigo 39, inciso 1º, mostrar o gerente do estabelecimento e fazer valer os seus direitos. E a gente pode citar tantos casos aqui, viu Cláudia? O seu exemplo vai servir para muita gente. A gente pode citar aqui, por exemplo, que as casas de shows fazem isso. Só pode consumir o que vende aqui dentro. Ou seja, a pessoa não pode levar nada para ir lá para o estabelecimento. A gente pode citar aqui uma prática também comum da GVT, que agora é Vivo. Ela vende a internet e bota lá na propaganda, na TV. A internet é a R$29,90, por exemplo. E quando a pessoa vai instalar e dizer R$150,00, porque é um combo. É a internet mais o telefone. Não, mas não quero o telefone não. Se não quiser o telefone, eu não instalo a internet. Pode? Não pode também. Também não. Se enquadra no mesmo... Se enquadra na venda casada também. É uma forma de venda casada que pratica. Como eu já vi também casos de procura no escritório de... Os pais foram matricular o filho de determinada escola e a escola condicionou a pré-matrícula a os pais adquirir o material escolar no estabelecimento comercial dentro da escola. Aí é cruel. Quer dizer, todos os casos aí são cruéis. Então, principalmente para quem tem aí internet e telefone casadinho, procura aí o PROCON, procura o juizado especial, procura um advogado de sua confiança, vai à justiça, eles vão ter que rever isso. De repente vai poder até reaver o valor que foi pago durante o contrato inteiro, que ele foi obrigado a pagar porque estava casado. E ainda pode ganhar o quê? Danos morais? Pode ser pedido danos morais. E o que ele foi pago de forma abusiva, ele pode cobrar em dobro. Existe a repetição de indébito. O que foi pago de forma desnecessária, digamos assim, ele vai ser restituído em dobro. Então aí você tem como poder alinhar, não poder deixar passar barato. O que o doutor Álvaro Sobral disse aqui é importantíssimo. As pessoas têm que entender que tem um direito. Está lá no CDC, está lá no Código de Defesa do Consumidor. Se você não for atrás dos seus direitos, vai ficar simplesmente sem ver nada e vai ficar o tempo todo reclamando. Ah, nesse Brasil pode tudo. Como também você deixa de ajudar aquela pessoa que está do lado. Que o mais importante é você exercer a sua cidadania. O importante é que você entenda, nesse nosso país, que você tem que ir à luta para que outros recebam um benefício. Lembre-se que nós tivemos agora pouco... Tira-dentes. Lembre-se de tira-dentes. Ele deu a vida para que uma nação inteira pudesse ter a independência. Ele lutou por aquele ideal. Então, do mesmo jeito, eu lhe digo, você deve buscar os seus direitos, nem que para isso você vá apenas para que outras pessoas conquistem esse benefício. Então, não deixe de procurar o juizado ou o PROCON ou um escritório de advocacia, um advogado de sua confiança, que possa realmente esclarecer suas dúvidas. E, se a dúvida permanecer, entre em contato com a gente. A gente vai mostrar aí o telefone. Não é o telefone, é claro, do doutor Álvaro, mas é o telefone aqui da TV Nova. E a gente, é claro, vai sentar com um dos advogados e vai tentar tirar essa dúvida em outro programa, se for uma situação que realmente mereça a gente fazer isso. Então, entre em contato. Não deixe do lado, porque você vai terminar conseguindo os seus objetivos, que é mudar essa nação. Isso mesmo, Rosimael. É um conselho, na verdade, que a gente dá para todo consumidor, que, por menor que seja o valor, por menor que seja o que você pode ter direito mais na frente, nunca deixe de buscar os seus direitos. Por quê? Você buscando vai ser exemplo para o seu vizinho, para um parente próximo, para um amigo. E você deixar isso de lado é um sentimento de conformismo, o que termina acontecendo as grandes empresas, qualquer pessoa que seja a parte forte da relação pós-suficiente, entre consumidor e fornecedor, e quem oferta o fabricante, de continuar praticando coisas abusivas em relação ao consumidor. Justamente por isso, por ele não querer buscar seu direito, por achar que não vale a pena, que é pouco. Mas tem que ser colocado na cultura do brasileiro, não deixar passar nada em branco. Doutor Alvaro, bom dia, muito obrigado. Bom dia. Espero que tenha respondido aí a sua pergunta. A gente está chegando ao final de mais um programa Opinião. Agradecer também aos nossos convidados de hoje e dizer que a gente vai estar de volta, se Deus quiser, amanhã. Lembrando que se você quiser ficar bem informado, se você quiser ver notícias, pode ver naquele outro telejornal. Mas se você quiser aprender e formar a sua opinião, aí sim, você tem a que ver aqui com a gente. Além, é claro, de ficar muito bem informado. Um abraço. Até mais. Tchau. 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 Tchau.